Eu acho até lamentável que nós, no STJ, estejamos a... Foi necessário que a causa chegasse ao STJ para que se diga que o preso pode utilizar de um pecúdio seu para prover alimentação e higiene. É inacreditável que se diga que o Estado deve prover alimentação e higiene do Hernducano, coisa que nós bem sabemos não acontece. Então, assim, é uma falta de sensibilidade com algo tão trivial e tão evidente que é de se repudiar, que ainda se continue a negar ou a se cegar diante da realidade penitenciária, a ponto de obrigar a Defensoria Pública a chegar ao STJ para simplesmente reconhecer o direito do preso de comprar alimento e objetos de higiene pessoal, com o pecúrio que é dele, que será guardado para a futura utilização. Há o argumento de que o Estado, que bem sabemos não prover essas despesas, é o encarregado de assumir tal ônus. Então, acho que essa decisão de Vossa Excelência precisa ser divulgada. Isso. Porque, infelizmente, parece que não se percebeu ainda que o que o Supremo disse há alguns anos é a pura realidade. Vivemos um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. Tchau.